Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo para vocês aí, estamos aqui na nossa aventura viemos conhecer aqui perto da casa da gente, num vilagem que se chama Teuro Sumer uma estátua bem grande que se chama Dama da Frick, Dama da África, Nossa Senhora da África no caso então viemos conhecer, né, com minha mãe que está aqui na França com a gente, já faz um tempinho, né, está passeando e trouxemos ela hoje para fazer o primeiro vídeo dela, já fiz com meu pai, né, vocês viram aí o vídeo agora eu estou com minha mãe, né, a Gabi que está aqui, já está com 3 anos, já faz tempo, né, que vocês não vêem ela e tem mais um, né, um membro da família, mais um membro, já que a família cresceu, né, está maior aqui, ó, aaaah e olá pessoal aqui o Guilherme, certo, é o primeiro vídeo dele também com a gente já está com 10 meses, já está com 10 meses, né, e vai fazer essa aventura com a gente vamos lá olá pessoal e aí 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 então pessoal viemos até aqui, né, estamos no começo da pista é é pista tu lembra o nome da pista? que eu acabei de falar é pista do Soleil Dó ah é né pensamos que podíamos vir com o carro até lá mas não, tivemos uma surpresa né então a gente guardou o carro ali a estação do ali né paramos porque tem uma barreira né e aí a gente vai ter que fazer a pé e eu vi no GPS aqui são mais ou menos três quilômetros daqui pra lá eu não sei, né a gente tá tentando aventurar aqui com com esse carrinho o chão aqui tem muita pele é difícil mas temos um um canguru, né que a gente chama, né amor é pra poder colocar é bebê conforto né pra poder colocar se no caso tiver muito ruim pra poder andar com o carrinho a gente coloca ele é então vamos tentar fazer, né vamos lá vamos lá se aventurar a diferença é que ele tem 14 quilos Gabriela tem 8 ele é pesadinho é saúde vamos lá bora amor quero ver quero ver você empurra esse carrinho até lá quero ver a minha não foi ter mãozinha sua quero ver agora é pessoal falei pra ela não pegar o carrinho elas que querem porque querem pegar o carrinho tá bom vamos ver só nem papai só nem 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 não não E aí galera, isso é aventura ou não é? Aquela coisa que arrima Quero ver até onde ela vai ser má É muito emagreir esse exercício Quero ver É, cardio Quero ver agora Quanto é? Tem até três Uma, duas, três e... E já, vai, pula Aê É fera Olha só que vista Ali o mar Não sei se dá pra vocês verem Lá no fundo, é porque tem um pouco de neblina Lá a gente vê lá a cidade de Cannes Que é lá no fundo Certo? Que lindo, hein? Essa vista Já andou isso tudo aqui E agora eu tô vendo Que é só subida Vamos ver, né? Se a gente consegue Pessoal Será que a gente consegue? Querem ver o final desse vídeo aí? Fica aí até o final, tá bom? Aí vocês vão ver se a gente conseguiu ou não Bora, amor Olha pra aí, meu irmão Pessoal aí atrás E aí, como é que tá? Já pediu ajuda do universitário ali, ó A minha mãe Oi Tá chegando, tá chegando Olha aí, pessoal Olha a vista aí, ó Olha lá a vista Olha a Gabi aí Peraí, filha Eu tô vendo Olha lá A praia Meu iate ali E minha foto de respirar E não vê o que, mãe? Se levanta, amor Hein? Vê a praia e não vê o que? Meu iate que tá ali, ó É o iate, é? É É É, pessoal É pra se lascar, meu irmão A gente tá mais torto do que... Olha que lindo Aí, pessoal Chegamos numa parte aqui Da trilha Olha só A gente começou a ver o outro lado Olha as montanhas lá Cheio de neve lá Ainda bem que hoje O dia tá... Tá azulzinho Né? Olha lá a montanha lá Cheio de neve Bonito, né? É, pessoal Estamos chegando Estamos chegando Nessas a 10 A gente já foi no banheiro É Pequeno detalhe A gente pensou que seria 14 minutos Que o GPS falou Sendo que Não tinha visto no começo Que O GPS 14 minutos O GPS não presta Não suga o GPS Seria de carro Né? Eu não tinha visto lá Eu não tinha colocado o modo Como ele fosse andando, né? Andando Então, depois que eu vi isso Eu disse Não, pô Vamos mudar, né? Era 40 minutos É pra se clascar, viu? Eu tô emagrecido Fiz exercício hoje sem querer Crossfit Crossfit Hoje ela fez E ela teimou com Com esse carrinho Eu disse Amor, não traz o carrinho Não traz Ela teimou Olha lá Olha, amor Crossfit É, pessoal Tamo chegando Vira aqui a câmera Pra vocês verem Olá, pessoal Que lindo, hein? E aí, mãe? Como é que foi a caminhada? Foi ótima? Se divertiu? Se divertiu Foi muito Aí, ó Pessoal Lá na frente, ó Tamo chegando Tamo lá, né? Conheci Olha lá Coroa Bonita, hein? É, pessoal Paramos aqui Sentamos Um pouco Pra descansar Depois de 40 minutos De caminhada Com as crianças Nas costas Cris fazendo Crossfit Com 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 o carrinho Chegamos Chegamos bem Graças a Deus Agora Vamos fazer o que é bom Aqui, ó Pegando um piqueniquezinho Dá uma lanchada Guilherme tá ali brincando Com o carrinho É, Guilherme tá ali Com o carrinho Né, Gui? Né, papai? Toma, filho Manhã Ele tá tirando foto Mãe Esse é seu Então Aqui Quando a gente chegou aqui A gente conversou com o pessoal Que tava aqui Perguntamos, né? Pra se situar Porque a gente viu Que tem outro caminho Tem um estacionamento Bem aqui próximo Aí eu falei Não é possível Que não exista um caminho Mais perto Aí A gente perguntou Realmente existe É, 30 minutos Mas a metade do caminho Pode vir de carro E os 15 minutos Pode vir andando Pois é E a pista é bem melhor De fácil acesso Porque não é de pedra Então eu acho que A volta A gente vai fazer isso Eu vou ter que fazer 40 minutos Andando pra se lascar De marcha, né? O esportista aqui é você A gente vai Eu vou andando Até o carro Pra ir buscar o carro Vou pegar o outro caminho Pra vir buscar Eles aqui No estacionamento Que tem aqui perto Né? Pra ficar melhor pra gente Porque com as crianças Fica ruim, né? E o caminho Cheio de pedra Não fica É O acesso pra andar Até aqui É ruim demais Então vamos fazer assim Pra volta, beleza? Ei, papai Tá bagunçando aí, papai? Tu tá bagunçando, né? É, papai Tá bagunçando O carro, é? Eu acho que Quando tu crescer Tu vai ser mecânico Que tu gosta De um carro danado Né? Tá ajeitando a roda, é? Ajeita aí a roda Então, pessoal Estamos finalizando Mais um vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Da aventura da gente 40 minutos Andando Né? Mas, graças a Deus A gente chegou bem Conheceu aqui A estátua Muito bonita O local também É muito legal Muito bom pra se visitar Se você estiver de perto Beleza? De um piquenique É, de um piquenique A melhor parte Do vídeo Comer 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 Até a próxima E Guilherme 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 Um beijo 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 Guilherme Beijo Guilherme Eu treco frio O sol estava quente Agora abaixou a temperatura Pois é pessoal Boa lá pessoal Tchau Boa lá pessoal Tchau Boa lá pessoal Boa lá pessoal Boa lá pessoal Boa lá pessoal Was lost But now Am found Was blind But now I see All I hear T'was grace That taught My heart To fear And grace My fears Relieved